Não sei se dá pra enxergar, mas é lá, lá são os Pirineus, então pra passar pra Espanha Tem que atravessar aquilo lá, Parque Nacional dos Pirineus, daqui a dois dias eu chego a Lourdes, não, daqui a dois dias, dois dias amanhã, amanhã eu chego a Lourdes, mas enquanto isso tem que atravessar tudo isso aqui, olha isso, força na canela Amém Amém Alô, Alô, Alô 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.